Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício de tensão normal, carga axial, para o dimensionamento de uma bucha e um parafuso. O exercício que nós temos é a montagem da figura, a porca métrica exerce uma carga de aperto equivalente a 20 kN, provocando uma atração no parafuso ABNT 1030 alumínio da quente, e uma compressão na bucha de aço ABNT 1010 trifilado. Usando um coeficiente de segurança igual a 3, determine os diâmetros D0, D e Dzão, utilizando esta tabela de rosca métrica. Então foram dados aqui, foram dados materiais, foi dada a carga, no caso a força normal que está tracionando o parafuso é uma força de 20 kN, que equivale a 20.000 N. Para a tensão de escoamento do parafuso, foi colocado que é de um material SAE 1030, e você procurando nas tabelas, você vai encontrar que a tensão de escoamento para este material é de 250 MPa, aproximadamente. Só que varia, dependendo do fabricante, mas tomei um valor médio com relação a este material. Foi dado também o coeficiente de segurança que é de 3, e com isso nós conseguimos calcular a tensão admissível. Então a tensão admissível nessas condições vai ser a tensão de escoamento que foi dada, dividido pelo coeficiente de segurança. Seria 250 dividido por 3, nós vamos encontrar aqui uma tensão de 83,33 MPa. Com essa tensão admissível, nós podemos calcular a área necessária para o parafuso. Então essa área, isolando, nós vamos chegar em força normal, dividido por tensão admissível, que no caso vai ser 20.000, dividido por 83,33 MPa, resultando aí numa área de 240 mm². A área, no caso do parafuso, vai ser π vezes R². Vou colocar em função de R, porque a tabela aqui, ele traz aí um valor de R, onde eu posso determinar o diâmetro. Então R² vai ser 240 dividido por π. Vai resultar aí num R de 8,74 mm. O diâmetro D0 vai ser o dobro disso. Então 2 vezes 8,74, a gente vai chegar num D0 mínimo de 17,48 mm. Com esse D0 mínimo, nós vamos até a tabela, para poder encontrar qual vai ser o diâmetro menor. Então no caso, o diâmetro menor aqui, que nós temos, ele está entre 16,93 e 18,933. Então a gente vai adotar o quê? Vai adotar esse aqui. Então na tabela, nós vamos trabalhar com o diâmetro D0 de 18,933. que vai ter ali um valor nominal, para esse parafuso, de 22 mm. Então esse aqui seria o diâmetro nominal comercial para esse parafuso. Agora nós vamos trabalhar para poder determinar a área e os diâmetros da bucha. onde, para esse material que foi colocado aí, ele tem uma tensão de 310 MPa. Com essa tensão também, você vai encontrar aí tabelas com valores um pouco diferentes. Peguei um valor médio para poder chegar nesse resultado. Calculando a tensão admissível aqui para a bucha, tensão de escoamento dividido por coeficiente de segurança, 310 dividido por 3, nós vamos chegar aí numa tensão de escoamento de 103,33 MPa. Utilizar o mesmo procedimento que nós utilizamos parafuso. Tensão admissível vai ser a força normal sobre a área. Vou isolar a área aqui, vai ficar força normal dividido por tensão admissível, no caso, 20.000, dividido por 103,33 MPa. Que vai resultar em uma área de 193,55 mm². Como é um setor circular, então nós vamos fazer aqui a área vai ser igual a 1π, que multiplica d² menos o d². Aqui nós vamos ter que adotar um valor de d², para poder fazer o encaixe desse parafuso. Então, para esse caso, ele coloca ali um diâmetro de 20,467, um diâmetro maior. Então, quer dizer que nós vamos pegar esse diâmetro, vamos acrescentar em torno de 1 mm, para poder ter uma folga, e esse vai ser o diâmetro utilizado para este furo aqui. Então, a área isolando aqui, nós podemos fazer o quê? π dividido por 4. Nós podemos fazer aqui, 4 vezes a área, dividido por π, vai ser igual a d² menos d². 4 vezes 193,55, dividido por π, e é igual a d² menos 21,5², que foi o valor que eu adotei para esse furo. Fazendo aqui a divisão, nós vamos chegar em 246,4355, é igual a d² menos 462,25. Juntando essas duas parcelas, nós vamos chegar a um d², de 708,6855, representando um diâmetro externo para a bucha, de 26,621 mm. Uma coisa que é importante salientar aqui, é o seguinte, material como o aço, a resistência à compressão, tem um comportamento um pouco diferente da resistência à atração. Isso aqui foi feito para você ter uma ideia do tamanho da junta que você pode construir no dimensionamento de parafusos. Fica aí mais uma dica, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, faça inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí